Olá meus caros, como vão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o babuíno gelada, o macaco endêmico da África. Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos ao canal Histórias do Planeta Terra. Esse macaco se destaca por ele habitar as grandes montanhas da Etiópia. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. O babuíno gelada, cujo nome científico é Teroptecus gelada, é um primata da família Cercoptesidae. E o único representante de seu gênero. Também conhecido notoriamente como Macaco de Coração em Sangue. Um nome dado em referência a uma característica zona sem pelo e avermelhada de seu peitoral, que tem a forma de uma ampulheta. O gelada macho e fêmea dividem o mesmo comprimento, em média de entre 50 e 75 centímetros. O seu dimorfismo sexual é baseado no peso e nas ostentações físicas. O macho pesa até cerca de 18 quilos e com uma pelagem protuberante tanto na cabeça quanto nos ombros. E seu pelo ostenta uma tonalização de marrom escuro nos ombros, nas costas e no abdômen. E uma tonalização acastanhada na juba ao redor da face, nas pernas e no flanco esquerdo e direito do corpo. O peso das fêmeas é de 11 quilos e seu corpo possui uma pelagem fortemente delgada. E a cauda mede em torno de 30 e 50 centímetros de comprimento. E ela possui uma concentração de pelos volumosos na extremidade. Contudo, o gelada não tem uma cauda prensil, que por sua vez é uma cauda adaptada para prender-se nas superfícies para apoiar o equilíbrio do macaco. No entanto, essa característica se encontra somente nas espécies de solo americano. E embora a primeira metade de seu nome seja babuíno, ele não faz parte desse grupo por ser representante de um gênero distinguido. Essa espécie é encontrada unicamente nas altas terras da Etiópia, na África Oriental, tendo maior parte de sua população localizada no Parque Nacional das Montanhas Simien, no número aproximado de 400 a 500 indivíduos. Eles habitam uma altitude de entre 1.800 a 4.400 metros, e repousam durante a noite nas rochas à beira dos penhascos para se manterem protegidos dos predadores. Os geladas são animais diurnos. Então, após o período de descanso, eles se dirigem para as áreas superiores dos planaltos para se alimentarem e socializarem. Pois são equipados com diversas características adaptáveis ao seu modo de vida nesse habitat montanhoso. De todas as espécies de primatas pelo mundo, o gelada é a única que é graminívora, que se alimenta de grama, pois essa é 90% de sua alimentação diária. Diferente da maioria dos primatas, esse não é arbóreo, pois ele passa a maior parte do dia em terra, papando a pastagem com a ajuda de dedos finos e resistentes. O gelada arranca as gramíneas do solo com as mãos e as leva até a boca. O frequente manuseio alimentar permitiu um forte desenvolvimento em seu polegar opositor, o que favorece a coleta. Mas sua dieta também inclui raízes, flores, frutas e pequenas plantas, como por exemplo, erva daninha. E o seu consumo é comparável ao dos ungulados. E olha gente, se vocês estão afim de conhecer um dos predadores lá da Etiópia, então acesse esse card pra você assistir o meu vídeo sobre o lobo etíope, lá da trilogia dos canídeos. Vão lá assistir que o vídeo tá muito bom mesmo. A comunicação deles é baseada em gestos. Para enfrentar os oponentes, eles retraem os lábios para exporem seus dentes e gengivas para amedrontar as ameaças. Falando agora sobre o sistema social do babuino gelada, por seu lado é complexo, assim como o de muitas outras espécies de primatas. No geral, os bandos contém cerca de 300 integrantes. A base principal de cada bando é o grupo reprodutivo, constituído por 1 a 4 machos, 1 a 12 fêmeas e os filhotes. O grupo é orientado por um líder macho, que conquista a confiabilidade das fêmeas, não através da exibição da força bruta. Para esses macacos, é tudo uma questão de benevolência. O carisma é a chave para empreender influência sobre elas. Nesse caso, o concorrente pela liderança deve superar os modos graciosos desempenhados sobre as fêmeas pelo líder para tomar o lugar dele. Os machos podem residir em seu grupo natal até os 4 ou 5 anos de vida. Geralmente, esses que partem retornam com o propósito de assumir a liderança. E fazem isso através de duas formas alternativas. Ou em um desafio direto ao grupo, ou conquistando a atenção das fêmeas antes da hora de partir. Em relação à reprodução, os machos chegam à maturidade reprodutiva aos 5 ou 7 anos de idade. No entanto, eles só começam a reprodução após conseguirem dominar um grupo de fêmeas aos 10 anos. Por outro lado, as fêmeas se tornam sexualmente maduras nos 4 ou 5 anos, apesar de chegarem na fase adulta um ano antes. E elas seguem uma hierarquia bem rígida. Somente as fêmeas de maior estatura são bem-sucedidas na reprodução, cuja época geralmente inicia-se no mês de maio. É nesse período que a fêmea exibe a saliência de sua busanfa para os machos. Aquele que corresponder inicia o acasalamento. Ao começar a gestação, ela dura cerca de 6 meses. E comumente, a fêmea dá à luz em horário noturno a apenas 1 filhote por gestação. Quando recém-nascidos, eles têm uma pelagem escura e uma face de tonalização avermelhada. E ao longo das primeiras 5 semanas, o filhote é carregado pela mãe agarrado no peitoral dela durante a locomoção. Após 5 meses, o pequeno Gelada já consegue se locomover por conta própria. E a expectativa de vida deles é de até 20 anos. Então, gente, muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Eu conto com o seu like e compartilhamento, porque isso ajuda demais o meu trabalho. É muito importante. Eu também peço que você se inscreva para apoiar muito o canal, porque já estamos quase nos 2 mil inscritos. Então, se você se inscrever e compartilhar o conteúdo com seus amigos e pedir para eles se inscreverem também, então, eu já agradeço. Também não se esqueça de deixar a sua dica aí em seu comentário, algum conteúdo que você goste e adoraria assisti-lo no meu canal, que eu atendo cada uma das ideias. Então, deixe em seu comentário que eu logo vou atendê-la. Então, gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o fim, até o próximo. Então, fiquem na paz.